Até vagabundo tinha que sacar um pouco de linguagem corporal. Sabe esse negócio de linguagem corporal, que a gente... Um peba quis se fingir de descolado, de descontraído. E aí o que ele fez? Botou a mão no bolso, né? Botou a mão no bolso, tá igual eu aqui disfarçando, às vezes com a minha fichinha, o bucho. Aí ele foi e tentou disfarçar, mas não escapou do Bacu, não. Ele tinha um celular muito parecido com o 3-8, muito parecido. Aí toma, distraído. Agora ele vai abrir o olho com o Cleiton Barbosa, aqui ó, na minha tela. A equipe do DF Alerta está agora no Gama, acompanhando mais uma prisão em flagrante realizada pelo G-Top 29. A equipe do Sargento Belotti, que em patrulhamento, avistou um elemento que estava armado com revólver calibre .38. Na hora da abordagem, ele disse que inclusive era um celular que ele carregava na cintura. E aí eu falei, é, esse tipo de celular aqui não está permitido ainda não, meu jovem. Vamos conduzi-lo para a delegacia e será autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais militares do G-Top 29 patrulhavam o setor central aqui do Gama, quando avistaram o elemento em atitude suspeita. Da forma que ele caminhava, parecia que realmente ele carregava algo na cintura. Os policiais então decidiram abordar. No primeiro momento, ele alegou que estava carregando um telefone celular. Só que, claro, o Sargento, há muitos anos de estrada, notou que havia algo além do telefone. E ao fazer a revista, encontrou o revólver calibre .38 municiado. Perguntou para o indivíduo o que ele queria fazer com aquela arma. E ele deu uma explicação. Que ele comprou por R$ 1.800, mas veio a área do Gama vender por quase R$ 4.000. Ele não tinha nenhuma passagem, não é conhecido o nosso da área do Gama. É morador do Céu Azul e disse que comprou essa arma para revendê-la. Inclusive superfaturado. É porque ele comprou por R$ 1.800 e vai vender por quase R$ 4.000? É verdade, é verdade. A arma estava desmuniciada, ela tem capacidade para seis tiros, estava sem nenhuma munição. Eu fiz uma varredura, uma revista total no veículo que ele estava. Depois nós descobrimos que ele estava num veículo que estava estacionado na comercial. Então fizemos a vistoria. Nada foi encontrado dentro do veículo. O indivíduo conduzido, Douglas Rodrigues Fernandes Souza, foi autuado aqui em flagrante pelo crime de porte legal de arma de fogo de calibre permitido. Ele manteve a história aqui na delegacia que veio ao Gama vender a arma de fogo. O revólver que ele comprou por cerca de R$ 1.800,00 que ele vendeu por quase R$ 4.000. Uma outra coisa que chamou a atenção dos policiais é que ele não tem passagens pela polícia, não mora aqui no Gama. Mora inclusive no Céu Azul, em torno sul do Distrito Federal. E estava aqui apenas para vender a arma. Mas foi só isso que ele falou, ele não tem passagens pela polícia, o que leva a acreditar que ele estava ou amando de alguém, ou ele realmente entrou nessa barca furada que rendeu a ele uma passagem direto para a prisão. Def alerta, a verdade, na lata.